E aí é isso aí pessoal tudo bem com vocês derivado leão canal autovelozes e vai ser seu gol e olha lá e vai ser o gol ali galera mais um pouco de gasolina melhor posto aqui da minha cidade aqui aqui ó falta o posto trigo né e olha a marcha tá ruim é isso aí galera melhor posto é aqui cara e já retornei o pessoal saindo aqui do posto né só não gosta que filma E aí eu já evito filmar galera que não gosta que faz filmagem não tá com questão de segurança eu só não gosto não e falando ontem né galera sobre o Astra 2.0 e vai ter comentário aí que eu não tava nem conseguindo manter o gol tentando deixar mais econômico cara isso é sinônimo de que de economizar dinheiro cara não é porque eu trabalho com o carro então eu tenho condição assim de manter o carro mesmo que ele gastasse ou não porém para mim trabalhar com o carro que é gastão demais né eu vou ter muito custo né de combustível cara então para isso né a gente tem que buscar economia e hoje em dia tá tudo caro cara pode olhar aí ó pra você ver o maluco ó hoje em dia você pode olhar tá tudo caro né tudo que você pegar hoje em dia galera tá tudo caro né então se você buscar uma forma de economizar combustível melhor é agora mesmo nesse vídeo aqui galera eu vou ali buscar um frete ali agora E aí eu já vou trabalhar entendeu tô indo aqui trabalhando Então assim não é que eu não tenho condição de manter o carro entendeu então também eu tô trabalhando para mim a gente manter um valor guardado esse valor guardado galera é onde é que eu vou né trazer outro carro bom né com o dinheiro da economia é que eu vou buscar outro carro né graças a deus logo logo vai vir um carro bom aí no canal graças a deus deus quiser vai vir um carro bom e aí agora a gente vai ter outros conteúdos aqui no canal né não especificamente somente o quadrado e como nosso canal fala muito né de alto alto-velozes né a gente mostrar testar carro né testar o carro testar o andamento do carro aqui é bom de boa aqui sem forçar o motor é o motor cht um carrinho bom porém não tem aquele desempenho de desempenho instantâneo né como eu queria um carro 2.0 aqui no canal vai ser grande avalia né a gente pode fazer um teste né sei lá fazer qualquer buscar né ali com uma pessoa por exemplo quando vim na estrada tá dando uma de engraçadinho né a gente tem como pegar né enfim 2.0 pra mim galera é um sonho agora precisa ter um carro esperto precisa ter um carro rápido muito bom cara pra quem curte velocidade né claro como eu falei ontem né dentro da responsabilidade e se deus quiser vou conseguir tô aqui de 80 80 por hora bem devagar assim dentro da velocidade controlada é um vento rapaz essa região minha que venta demais galera essa região que venta muito cara é um golzinho aqui até é econômico hein muita gente já e o carro é econômico o carro não é tão econômico assim e tal cara nessa velocidade que eu vou aqui ó 80 vai sim gastar quase nada cara 80 vai sem gastar quase em nada cara 80 vai sem gastar quase em nada 80 vai sem gastar quase em nada cara 정부 Então o golzinho trabalha bom O gol tem me gerado uma renda boa, galera Esse carro eu tenho ganhado muito dinheiro Esse dia, cara, com esse carro Mas ganha dinheiro mesmo, cara Não parei um minuto trabalhando com ele Entendeu? Eu preciso de um carro, né? É bom, como eu falei, 2.0 E ainda vou precisar de mais um, galera Que é pra mim trabalhar, porque esse aqui eu vou tirar da rodagem Entendeu? Não vou colocar esse aqui pra trabalhar Não, senão vai acabar É isso aí, galera, já retorno aqui Que eu vou fazer o retorno, tá? Já inicio o vídeo aí com vocês de novo Guarda aí Pois é, galera Então a gente tá fazendo isso, cara A gente tá tentando buscar um carro bom, né? 2.0, carro esperto Que nos ajuda, né? No dia a dia Deixa eu só fechar os britos aqui Um carro que vai me trazer, né? Bom desempenho Vou ter cuidado que aqui é um perigo duro Trazer bom desempenho, né? Vou trazer um encomendo aqui, né? Com o pessoal que mora num povoadinho aqui E agora já tô voltando pra casa, né? Mas o Golzinho Quadrado Ela desenvolve muito bem, né? O carro econômico O carro que Só me traz alegria também, tá? Não quer dizer que meu Gol Quadrado vai ser abandonado Não Esse carro aqui tem um projeto pra ele, né? Vocês sabem disso Pra quem me acompanha aí É um carrinho que Tende a buscar muito, né? Resultado também positivo Vamos colocar banco Vamos fazer As molas Vamos trocar as molas Fazer bastante coisa nele Não vai acabar o carro O carro principal do canal É o Gol Quadrado Não adianta É meu estradinho aqui, galera Vai passar voada Se você segurar o volante aqui Que ela vai Passou bonito Passou bonito Oh, reduzida Boa, bonita Toma isso aí, cara Mas vamos devagar Porque eu tô filmando, né? Como eu tô com a mão só, galera E gravando pelo celular, cara É ruim demais, né? Tem que trazer a GoPro Comprar uma GoPro Boa Comprei umas aí Acabou apresentando alguns defeitos, né? Olha pra você ver o roncado desse Gol, cara Esse Gol também não tá fraco, não Então esse caminhãozão aqui é retado na frente Não, é uma van Achei que fosse um caminhão É isso aí, galera Se inscreva, ativa o sino Nas notificações Não podia pegar a estrada aí hoje, né? E esse Gol aqui, galera É muito bom, cara É por isso que eu falo, galera Eu preciso de um carro, né? Pra gente trazer mais conteúdo diferenciado De estrada, né? Fazer teste Aí a gente vai trabalhar no carro, né? Preciso Já um motor diferente Motor 2.0, né? E Trazer aí conteúdo do Gol Quadrado, né? E E assim, galera Trazer carro no canal Outros carros, entendeu? Que não seja só Gol Quadrado Falou o motor Aí a gente traz, né? Vou comprar Se Deus quiser Vai dar certo, cara É um carrão aí bom Se eu não achar 2.0 Eu pego o Palio mesmo Pego o Palio, né? Já dá pra trazer conteúdo também O Palio também é muito bom Mas o 2.0, cara É Rapaz, dá pra descer essa BR aqui, galera Com tudo, né? Acelerando aí É top demais Não tem ideia, cara Como é bom Eu não tenho ideia Como é bom, cara Um Astra 2.0 Meu Deus do céu É massa, né? Tô dando um top no freio aqui Olha o motor aqui É isso aí É isso aí, pessoal Chegamos aí, ó Retornar aqui Valeu Até o próximo vídeo aí Grande abraço Tchau, tchau Fui Fui Tchau Tchau